O jovem, nesse jogo, ele pode usar arma, atirar, roubar carro, pegar prostituta e ficar rico ainda. O senhor acha o que disso? Ah, se eu fosse mais novo, eu ia fazer isso também. Pra arrumar dinheiro. Você ia pegar muita puta no GTA? Mas é lógico. Com um carrão de dinheiro, você acha que eu ia fazer o que? Pegar todas elas, mano. Essa semana saiu o trailer do GTA 6 e é só disso que as pessoas estão falando. E eu, repórter Caio Delacqua Benta, estou aqui na Avenida Paulista pra saber o que as pessoas acham desse absurdo que é o lançamento desse jogo. Porque se dependesse de mim, eu proibia o GTA 6. O senhor joga o famoso jogos eletrônicos? Lógico, o bagulho é como o meu grau, mano. É um monstro, mano. Joga as caminhadas que vieram, eles estão atacando marcha, mano. Que tiver o alcance aí, mano. Foi anunciado essa semana e estão dizendo que vai sair ano que vem aí. Vai descobercer a sensação do momento. Esse jogo que está incentivando a molecada a cometer o famoso crime. O momento sempre vai ser Deus a sensação do momento, mano. Então o mano que criou o jogo aí tem muita fé nele, pro negócio dele fazer sucesso, mano. A sensação do momento está dizendo que é Deus e não o GTA 6, é isso? É. Logo menos vira o antigo, porque o 7 é o 7, mano. Então pode estar lançando o GTA 8 que o importante vai ser Deus. Sempre. Concordo com o senhor. Concordo até hoje, mano. O que você já fez no GTA e na vida real também? Aí não posso falar. Garota de programa. Também já fui. Droga. Também, rapaz. Casa de striptease. Porra, caralho. Roubar carro. Não, aí não, porque eu não acho injusto. Tudo que está no jogo eu já fiz, assim, toda a violência, tudo isso, mas eu... Já roubou um jato. Dá pra pegar a prostituta também no jogo, sabia? Muito ruim, né? Uma coisa que ele falou, assim, importante, que mudou a vida do senhor. Deus. É... Oxe, calma aí, mano. O GTA significa grande trabalho do anticristo. Jogo satânico. Já fez alguma coisa que você fez no GTA na vida real? Nunca e nem faria, até porque sou polícia, aí não pode, não. Às vezes a gente precisa matar alguém, né? Precisa, quando é errado, sim. Anunciaram essa semana que vai sair esse jogo sanguinário que é o GTA, que incentiva o jovem a ser violento na vida dele. Não vira, né, mano? Nem de GTA eu gosto, tá certo. Tem que proibir mesmo o GTA. Tem que gostar do quê? Dinheiro, mulher, fama. Conhece os jogos eletrônicos? A maquininha é o que eu jogo mais quando eu perco dinheiro, que eu enfio 50, 100, meu auxílio reclusão, eu perco tudo. Você sai do, daí sentava no bolso, pega um cigarro solto. Misteriosamente, o vento mudou a página aqui e já veio aqui, ó, a relação com o próximo, que é justamente o que a gente tá falando. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E quando você ajudar, não sai, salvei, mano. Para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa, ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida e seu pai, que vê o escondido, vai compensar, tio. Palma pra quem escreveu isso aqui. Meu Deus. E se um filho seu joga esse jogo, o que você acha disso? Acho meio perigoso. Porque pode incentivar, né? Não, né? Não incentiva a criança a fazer violência? Fazer violência? Lógico que não. Esses videogames aí, eu acho que deixa a criança muito nervosa, muito dependente, sabe? Grande trabalho do anticristo. Seis, que é do 666, que significa coisa errada, né? Os pais não estão mais dando amor para os filhos. É tudo parte financeira, é tudo coisa material. Dá dinheiro e não enche meu saco. É, bem isso. Aí com o dinheiro ele vai lá e compra o GTA 6. O pior que tem problema de cabeça, que é ficar trancado no quarto jogando GTA, achando que é vida. Não é vida não, rapaziada. Não joga GTA certo que não vira. E qual jogo que é bom de jogar? Mano, é FIFA, Boba Pet. 100% atualizado. Igual, 100% atualizado, certo? Porque no Boba Pet, quando o Neymar faz gol, ele faz sinal da cruz, ele agradece para o homem lá em cima. Vê se no GTA você acha algum crucifixo. Não, mano, só ensina a matar. Tá foda. Vocês acham que podia ter mais o que no GTA para conscientizar a galera, né? Fazer o certo. De repente uma fase que é uma catequese, assim? É, seria interessante. Uma fase de catequese, educação, professores, né? Acho que seria uma... Se o chefão do jogo fosse o anticristo, de repente? Ah, e colocava uma fase com uma cruz bem grande, assim. Algo que influenciasse as pessoas a seguir o caminho de Jesus, assim. Jesus, né? É, algo pra Bíblia. Amém, amém, amém. Acho que de Jesus até, de repente, ia querer participar. Fala, põe-o no jogo aí. Põe-o como um personagem na história aí. Você é cristão? Sou. Eu sou o cristianismo. Tipo assim, eu fiz muita coisa errada. Acabei tirando a vida de algumas pessoas. Não é pra rir, não é pra rir, pô. Pô, não é pra rir. Não tem graça. Não tem graça. Quem que mente sobre ter tirado a vida de... Você acha que alguém gosta disso? Vou falar com ele, só que é só ele que tá interessado no que eu tô falando. Aí Jesus me abraçou. O senhor é transexual? Quanto que eu vou ganhar pra falar que eu sou? A galera tá ganhando uma grana hoje em dia. Tava contando que você fez massagem nas costas do seu amigo ontem à noite. Eu tenho massagem. Então os senhores são um casal. Somos amigos. Nossa, mas é difícil falar isso aí, né? Muita homofobia hoje em dia, né? É difícil assumir. Mas você não acha que é até bom influenciar as crianças pra fazer o mal? As crianças tão meio bunda mole hoje em dia? Com certeza, absolutamente. Pô, sabe o cara me adversando na minha época? Eu tive um cemitério, matava bichos e enterrava. No seu cemitério você já chegou a enterrar o quê? Cachorro, gato, rato, sapo, lagartixa, barata, formiga. Porra, tudo que você imaginar de bicho é o terrível. Mas você não conhece eu não, é direito. Não conhe... É direito, caralho. Joguei no Corinthians aí. Caralho, jogou no Corinthians? Ronaldo Fenômeno. Eu não sou contra aborto. Tem coisas que você não... Pô, não dá, né, mano? Chegou a enterrar um feto no seu cemitério lá? Não, não. Feto não. Mas enterraria? Feto não. Enterraria? Não, não. Porque eu sou contra essas paradas de aborto, crianças, essas paradas eu sou contra. Mas eu recebi muito dinheiro pra cavar a cova pra enterrar pessoas encomendadas no dia seguinte, entendeu? Ah, aqueles que não vai enterrado no cemitério normal. Ah, pra que vai enterrado no cemitério normal? Ele nem passa pelo registro de morte. Em uma parábola, Jesus disse... E assim, muitos foram seduzidos pelos encantos da cidade, pelas tentações que nela habitavam. Pois, como o homem que vagueia pelas ruas escuras de uma cidade sem lei, aquele que sucumbe aos caminhos do jogo maligno, jogo maligno, será perdido na escuridão de sua própria alma. Pois, o que é a vida, se não um grande jogo de tentações? Ele tá perguntando aqui. Aquele que busca o caminho reto não se deixará levar pelos prazeres efêmeros que envenenam o coração e corrompem a alma. Pois, a verdadeira riqueza resiste na pureza de espírito e na retidão do caminho. Não nas ilusões e ganhos fugazes que o mundo oferece. E o Brasil tá bagunçado porque o Lula é safado, pilando, fila da puta. Eu ganhei 50 reais pra votar nele, velho.